E aí pessoal, estamos agora na Costa Doce, gostar pra vocês aí que a prefeitura tá podando as árvores, tem bastante árvores aí que estão cortando os galhos, deixando já podada pra que o verão tá tudo ok. Nessa parte aqui estamos próximos do balanço, aquele que fica dentro d'água, dá pra ver que a prefeitura tá fazendo aí uma renovação aqui nessa parte, muitas árvores podadas, então essa semana aí deu pra ver que trabalharam bastante aqui também, município de Arambaré, gestão 2017-2020, isso aqui dá pra ver que é bem antigo. E foi do outro prefeito, né, prefeito Alaor, que era antes, aquela placa ali, e que nem eu tava comentando, olha aí pra vocês verem se vai embora, o pessoal aí trabalhou bastante essa semana aí cortando muitas árvores. Eles ainda não conseguiram recolher aí os galhos, né, mas dá pra ver que as árvores continuam tudo replantada, o balanço tá lá, que nem eu comentei semana passada, já dá pra vocês terem uma noção como mudou. O assento já tá quase aparecendo, já dá pra ver a parte das duas presilhas lá de corrente que prende o balanço, então dá pra ver que tá baixando bastante a lagoa. Só pela margem aqui da areia, pela largura que tá aqui, ó, dá pra ver que a lagoa recuou bastante. Semana passada ela tava nessa marca aqui, ó, olha onde ela já foi, uns 3 metros pra baixo, ó, 3 a 4 metros aproximadamente. E o balanço, conforme a água vai balançando lá, ó, ele já tá praticamente aparecendo. Aquela parte do balanço, semana passada eu tive aqui, mostrei pra vocês, né, que ele tava ainda uns 30 centímetros pra cima de onde tá ali. Então é o sinal que a lagoa tá recuando e recuando bastante. Então vamos dar um chego até ali. Vamos dar uma pisada aqui na água. Ah, tá gelado, bem gelado. Agora a temperatura já tá em torno de uns 20 graus, agora passa das 11 e meia. E que nem vocês tão vendo lá o balanço, já aparece a parte do assento. Daqui já dá pra ver a parte do assento dele. Conforme as ondas ali, já dá pra aparecer a parte do assento. Então é o sinal que a lagoa tá abaixando bastante, ela tá com algumas ondas, que nem vocês tão vendo aí, ó. Mas hoje não venta, né? Mas tem umas ondas ainda meia fortezinha, mas que não prejudica nada. Até porque a lagoa tá com a margem bem boa em relação ali à parte do passeio. Pra ver que o pessoal já começa a vir, né? Pra dar uma olhada. Ver como é que tá a marambaré. Então o pessoal aí vem... Dar uma aproveitada aqui na nossa lagoa dos patos. E ver como é que tá ficando aí as arrumações. Realmente tão ficando boa. A parte do passeio tá ficando bem largo. Então aí parabéns à prefeitura que está trabalhando, se virando aí pra deixar tudo ok. Isso aí pessoal. Continuamos então aqui dando mais um rolê aqui em Arambaré. Aqui a nossa direita pessoal aí jogando um vôlei, né? Dá pra ver que a prefeitura que andou por aqui também essa semana. Já foi mexida nessa parte que não tinha sido ainda. Já mexeram na areia. Aqui tem um buraco aqui à direita. No meio dessa estrada. Cuidado então não andar aqui. Essa parte aqui foi mexida só na parte da praça. Foi pintada, né? Foi restaurada essa pracinha aí das crianças. Tá bem bacana. Um dia muito bonito agora. Estão fazendo 20 graus nesse momento. 20 graus aqui na cidade de Arambaré. Agora são 10 para o meio dia. Do dia 21 de julho de 2024. Essa rua aqui não tem saída. Vou só chegar ali pra mostrar pra vocês. Essa parte aqui que a prefeitura andou mexendo na parte da areia. Aqui na frente é a parte do calçadão. Lá a gente tá indo aquele casal lá na frente. Lá na frente também os bombeiros voluntários. E aqui tem bastante areia ainda. Nessa parte. A gente não vai seguir ali porque não é permitido, né? Só carros oficiais. Então vamos retornar aqui. O bom que agora só tá marcando o tempo bom, né? Sol. Chuva muito pouca agora pra nossa região. Aqui da Costa Doce, né? Vou entrar aqui e mostrar pra vocês aqui onde... Que caiu um pedaço daquela figueira. Figueira da Justa. Ainda tá os pedaços caídos aqui, ó. Eu já mostrei aí. Tem vídeo completo aí no canal. Então. Vou dar uma entrada aqui e mostrar pra vocês aí, ó. Tá uma filmadinha ali. Então aqui é a figueira da Justa, né? É um ponto turístico aqui da cidade de Arambaré. Ele já tem um pessoal ali visitando. Aqui no canal tem vídeo completo. Ali dá pra ver o pedaço que quebrou. Ela caiu. Aqui a prefeitura já cortou os galhos, né? Ali tem aviso de queda de galho. Foi o que aconteceu. Então esse baita galho aí caiu, quebrou. Bateu nessa casa aqui, quebrou bastante telhas, né? É uma casa que não morava ninguém. E não mora ainda. Dá pra ver que quebrou bastante essa parte aí, ó. Uma casa aí que tá fechada há muitos meses, né? E aqui a prefeitura só tirou os galhos que tinham quebrado. Ali tem mais galha. E é uma figueira muito, mas muito antiga mesmo aí. Talvez aí mais de 500 anos, né? Tem essa figueira aqui na cidade de Arambaré. Segundo os historiadores, né? Isso aí, comentários que a gente ouve, né? Talvez seja verdade, talvez não. Então essa aí é a figueira da justa. Aqui estamos no coração da cidade de Arambaré. A nossa esquerda aqui é a avenida principal, é a avenida Presidente Vargas. Onde fica os comércios, né? Da cidade. E nós estamos dando aí mais um giro aqui na cidade pra mostrar pra vocês. Aqui lojas de rede tem Aleps, CR de Mendes. E comércio em geral aí, mercados, sabeterias, padarias, farmácias, né? Farmácias de rede associadas, H-Farma. Posto de gasolina, Ipiranga. Então aí, essa é a cidade aí com em torno de 4 mil habitantes. Fixo, né? No verão aí, na época de veraneio aí, a cidade recebe em torno aí de 30, 40, 50 mil visitantes. É uma cidade bem hospitaleira, fica a 160 quilômetros da nossa capital. 30 quilômetros da cidade de Camacuã, que é uma cidade mãe, né? É a cidade polo aqui da região. Camacuã aí em torno de 70 mil habitantes aproximadamente. Então a cidade mãe aqui dessa região aqui é a cidade de Camacuã, que fica a 30 quilômetros aqui de Arambaré. E tem mais um posto, posto Costa Doce. Essa rua aqui alaga bastante também na época das enchentes. Hoje tá tudo tranquilo. Nós vamos até ali a proximidade ali do Praiano. Vamos ver se teve mais alguma evolução essa semana. Aqui na frente, Secretaria Municipal de Turismo, Centro Cultural da Inub. Então isso aqui é onde saem os eventos, né? Algumas coisas aí de cultural aqui na cidade de Arambaré. Acaba saindo aqui na Inub. Por motivo das enchentes aí, não teve... Esse ano praticamente não teve quase nada, né? E aqui nós temos o próximo do Praiano. Vamos ver se a prefeitura aí mexeu mais um pouco essa semana. Um de carro tem ali, né? Tá bem tranquilo aqui. Eles deram mais uma mexida, mas não é muito. Aqui a parte do quiosque aí do nosso amigo Yalom. Continua ainda com bastante sujeira na volta, né? Mas acredito que em seguida ele já vai poder vir e recomeçar aí a limpeza, né? Mas do resto tudo ok. Vamos entrar de carro aqui dentro do Praiano, né? Do campo de futebol aí. Bastante areia ainda. A máquina tá trabalhando aí, mas tem bastante areia. Vocês podem ver. Tem muita areia ainda. Vamos retornar aqui pra não atolar. A prefeitura tá trabalhando, mas tá trabalhando um pouco em cada lugar. Pra não deixar aí. Tem pouca gente pra trabalhar também. Não é muita gente. Então tem que ir fazendo aos poucos. Mas tá. O importante é que tá trabalhando. Que nem vocês podem ver, deu pra ver que a lagoa recuou bastante. Tá bem baixa. A distância que já tá aqui desse murinho de pedra que tem aqui de contenção, né? Dá pra ver que recuou bastante. Lá a casinha dos bombeiros que ficava bem próximo da água. Já tava a água quase batendo aí a semana passada. Hoje tá uns 3 a 4 metros aí de distância. Aqui é o Praiano, que eu já entrei de carro ali. Na frente ali é o camping. Aqui é o quiosque do nosso amigo Yalo. Tá com bastante sujeira ainda. Aqui é os banheiros, né? Patrocinado aí pelas lojas Pompeia de Camacuã. E aqui, que nem vocês podem ver, ó. Muita, 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 muita sujeira. Olha aí, ó. Você tem que cuidar aí pra não pisar. Tem bastante prego de ponta ali, ó. Nessas tábuas. Aqui na frente, então, é o camp. Camp náutico aí de Arambaré. Ali tem até uma porta de... De um freezer, de uma geladeira. Saiu com a tampa. Fora ficou até os fios, ó. Olha aí, pessoal. Quem perdeu uma tampa aí, é uma geladeira Mideia. Dez anos de garantia. Ah, não, mas é o sol no compressor. Dez anos de garantia no compressor. Uma geladeira aí bem moderna. Mideia. Aí a tampa tá aí. Quem perdeu a tampa é só vir buscar aqui. Tá bem do lado aí do quiosque da lagoa aqui do nosso amigo Yalo. Bom, aqui o pessoal aí, ó. Usou bebida, deixou as garrafas aí. Deixou aqui também, ó. Bastante variedade aí, ó. Uma pena que o pessoal usa e deixa... Deixa sujeira aí, né. Aqui também tem um... Tipo num... A jaquetinha salva-vida, né. Alguma coisa assim. E aqui é a arquibancada, como é que tá aí, do... Do praiano de Arambaré, ó. Com muita areia ainda, bastante serviço. Pro pessoal fazer. Olha aí, ó. Como é que ficou. É, pessoal. Tem bastante ainda, bastante serviço pra prefeitura. Vai longe ainda, mas eles estão trabalhando. Aos poucos estão trabalhando. Que nem eu falei, bastante sujeira aqui, ó. O pessoal bebe, vem aí e acaba botando fora. E aqui esse coletezinho, então, hein. Não sei se alguém perdeu, alguém esqueceu mesmo aí, ó. Aparentemente não tá estragado. Aí tá ali, vou deixar ali o pessoal... Se precisar, tem um ali. É só pegar. E pra cá, a máquina passou, tirou bastante areia, que nem vocês podem ver. Eu passei de carro bem tranquilo. Parte ali daquele... Pessoal ali dos... Dos skates. Com muita areia ainda. Não chego até ali pra mostrar pra vocês. Continua na mesma em relação à semana passada. Aqui ainda tem bastante sujeira ali das enchentes. Que a água da lagoa teve aqui, né. Invadiu aquelas casas lá naquele muro lá. Dá pra ver mais de meio metro de altura. E aqui é... A pista de skate, ó. Como é que tá? Muita areia. Muita areia mesmo. Vou subir aqui. Mostrar pra vocês aquelas árvores ali, ó. Olha a altura que tá de areia nas árvores. Só pra vocês terem uma noção, né. Tem umas que a lagoa tirou toda a terra, toda a areia. E outras ela colocou, né. Então, foi meio desproporcional, né. Mas é a natureza. A natureza agindo, né. Mas é isso aí, pessoal. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe seu like aí. Deixe seu comentário aí também pra nos ajudar. A lagoa hoje bem tranquila, bem... Com algumas ondas aí, sem nenhum problema. Dia lindo. Muito sol aqui, ó. Aí o sol aí brilhando aí. O astro-rei. Tranquilo aqui na nossa costa doce em Arambaré. É isso aí, pessoal. Vamos chegar até a ponte João Goulart. Não pode passar de carro. Tá interditado ainda. Aqui não tem mais água em ponto nenhum, né. Tudo normal. Esses carros que estão todos estacionados aqui. O pessoal que mora ou na Sílvio Isilândia ou no Caramuru ou vice-versa que é em Arambaré, né. Aí deixa os carros aqui fazer a travessia de a pé. E... Porque como tá interditada, o pessoal ainda tá aproveitando aí a... O pessoal ainda tá aproveitando a ponte ainda, né. Vou descer ali e mostrar pra vocês. Como é que tá? Se tem alguma mudança ali. Isso aí, pessoal. Aqui já deu pra ver que estão... Já teve alguma mudança na parte da balsa. Fizeram essa rampa aqui, ó. Então fizeram essa rampa aqui na balsa. Mostrar pra vocês aqui. Vou dar uma entrada nela aqui também. Então aqui os carros vão entrar aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal deixa o carro por aqui. E pode ir sentado ali, ó. Pra fazer a travessia, então. Na balsa. Entre o centro de Arambaré. E os bairros Sibislândia e Caramuru, que fica ali do outro lado. Ali tem uma boia já de sinalização, né. Uma boia pra... Pessoal... Ter um controle, né. Saber a profundidade e a marcação. E aqui tem uns cabos de aço. Que é esse cabo aqui, ó. É onde ela vai ser controlada. Um cabo bem grosso. Aqui tem umas rondanas, ó. Então esse cabo é daquele lado de lá. E vem... Até esse lado aqui pra... O pessoal fazer a travessia, então. Com essa balsa. E nem eu tinha comentado. A balsa, falta só detalhes, né. Lá já tá pronto também a rampa do lado de lá. Do lado do bairro Sibislândia. Ali já tá a boia instalada. Aqui já tá tudo praticamente pronto. Que nem vocês podem ver. A rampa ali já foi feita também. Tem marcas ali que a máquina já andou por aqui. Dando uma testada, provavelmente. Deu uma afundada aqui. Mas provavelmente essa semana eles vão terminar de arrumar essa rampa, né. Então, falta detalhes. Provavelmente essa semana aí a balsa já vai começar a fazer a travessia. Não sei certo ainda, né. A data, mas assim que tiver. Com a data pronta aí. Ela estiver fazendo a travessia. A gente já vai informar pra vocês. Ali tá o deck. Aparecendo todo ele, né. Onde o pessoal ali tem as embarcações. Sobe e vai até ali, né. Bem legal aqui o lugar. Então aqui, pessoal, fica o deck. O pessoal vai até ali pra pegar as embarcações. E aqui na frente é a balsa. Aqui dá pra ver aqui. Estão trabalhando. Bastante madeira aqui. Nessa parte da ponte. Já estão desmanchando, né. Aqui já começaram a tirar. Dá pra vocês verem. Aqui, ó. Onde desmoronou bastante também. E aqui eles começaram, então. A desmanchar, ó. Vocês podem ver, tá tudo podre. Os pedaços da ponte aí, ó. Toda ela, toda. Já começaram, então, a fazer desmanchar essa parte que já tiraram aqui, ó. Já não tem mais aquela emenda que tinha aqui fechando, né. Então tá tudo ok. Gente, vocês podem ver a ponte realmente tá bem podre já, né. Parte toda enferrujada. Parte das tábuas não tinha mais como usar mesmo. E aqui é feita a passarela, né. Aproveitar, né. É, desse caso. Esse aí não canto. Essa aqui é a do exército, né. Tá toda perfeita aí, funcionando perfeitamente. Então o pessoal aí tá com a... Com a passarela pronta aí, bem tranquila aí, sem nenhum problema aí. O pessoal do exército andando ali naquele barquinho Flávio. Dando aí uma olhada no Arroio Velhaco. E aqui, então, é a parte, então, da passarela feita pelo exército aqui na cidade de Arambaré. Fazer a travessia entre o centro de Arambaré e os bairros Sibislândia e Caramuru. Então aqui é a parte da passarela, né. O exército fez. E aqui tá... A hora que você desmanchar dessa ponte. Aí o pessoal já... Vai fazer a travessia por aqui. Até ser feita uma outra, né. Isso aí, pessoal. Agora estamos atravessando, então, aqui a passarela do exército. Vou comentar aí o que eu achei, o que eu vou achar, né. Ela... Tô bem no início, ela balança um pouco, né. Mas é bem segura. Dá pra ver aí que é bem segura. A travessia, né. E... Ela balança um pouco. Tem corda aqui dos dois lados, que nem vocês estão vendo. Mas é bem firme, bem... Uma coisa assim, bem... Bem reforçada, né. Acredito que dia que tiver... Ventando, né. Já fica mais... Deve balançar mais. Conforme a gente vai andando. Bom dia. Conforme a gente vai andando, ela vai... Ela balança, mas é pouco. É bem tranquilo. Não tem nenhum problema, assim, de... De ser além do normal. Ela tem em torno aí de uns... Trinta centímetros, aproximadamente, aí a largura, né. Trinta, quarenta centímetros. Aqui é tipo de uns barquinhos que fica. Mas não tem água. Bem tranquilo aí. Bem bom. Bem... Bem de boa pra atravessar. Então, o pessoal aí que precisar atravessar, só tem que botar um colete, né. Eu vou mostrar pra vocês aí o colete. O colete é bem de boa. Bem tranquilo também. Vocês viram aí. Ali tá a ponte que vai ser desmanchada, né. Toda essa ponte aí, ó. Eles vão tirar essa ponte. E... E aqui é bem tranquilo. Bem de boa. Gostei de atravessar aí. Super indico aí. Pode vir que é seguro mesmo. Aqui fica o final. Eu vou mostrar pra vocês ali. Aqui é... Termina aqui. Ali tá o rapaz ali que botou o colete. Do exército, né. Mas é bem de boa mesmo. Isso aí, pessoal. Estamos retornando agora aqui na... Na passarela aí. Mais rápido um pouco. Então é bem... Bem seguro aí. Bem tranquilo aí pro pessoal fazer essa travessia. Tava falando ali com o Sérgio e o exército. Ele tava me dizendo que a previsão é 30 dias. Já faz 25 que eles estão hoje, né. E eles vão ficar aí mais um tempo, então... Até essa ponte aqui ser desmanchada. Muito, muito legal mesmo. Pessoal aí que mora em Arambaré e ainda não atravessou. Venha. Que nem um dia que nem hoje mesmo aí. Não tem vento, não tem nada. É o melhor dia aí pra fazer a travessia. Que nem eu tô fazendo hoje. A minha primeira travessia aqui, né. E tranquilo, sem nenhum problema. Ela balança um pouquinho. Mas é de boa. Bem tranquilo mesmo. Então já fomos, já voltamos. Muito, muito tranquilo mesmo fazer essa travessia aqui na passarela. Isso aí, pessoal. Então eu atravessei ali pela passarela do exército. Bem de boa. O exército ali, que nem o rapaz tava me falando ali do exército. Faz 25 dias. Provavelmente eles vão ficar mais uns dias. Essa balsa aqui, que nem eu já filmei pra vocês ali. Vai ser dois carros por vez. Que vai passar. Mais o pessoal. Ela vai ser... Ela vai ficar até... A gente não sabe ainda o horário. Vai ser até um pedaço da noite. E vai ficar um plantonista, né. Se der uma emergência. Entre Arambaré e os bairros de Bislândia e Caramuru. Aí vai ter um plantonista que vai vir e vai acionar a balsa pra fazer esse atendimento. E essa ponte então aqui vai ser desmanchada. Vai ser feita do outro lado ali. Vai ser tirada a passarela do exército. E vai ser feita uma fixa aqui. Definitiva aí pela prefeitura. E pela empresa que vai desmanchar essa ponte. E vai reaproveitar o material que der pra aproveitar, né. E fazer uma passarela fixa no lugar daquela do exército. É isso aí pessoal. Você ainda que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Deixe seu like aí. Deixe comentário também. Se está gostando aí dos nossos vídeos. E aqui então essa vai ser a balsa aí que vai fazer a travessia. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.